No vídeo de hoje, vamos ficar 24 horas sem poder usar os braços! É isso! Peraí que tá faltando uma coisa! Isso aqui! Porque ela tem cara de palhaço! Ah, sabe o que tá faltando? Isso daqui! Porque você tem chifres! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Explica o vídeo! O vídeo de hoje basicamente consiste em não usar os braços! Senhoras e senhores, nesse vídeo vocês não poderão usar os braços para comer, nem para carregar e mexer no celular, nem fazer mais nada além de ficar o que os senhores que possam ser os braços! Entendido! Entendido! Que comece o desafio! Senhoras e senhores, coloquem os braços para dentro da camiseta! Você não tá escutando não, senhor! Vamos para dentro! Vamos lá, gente! Todos os meus servos estão aqui na minha frente e é o seguinte, hoje a gente vai ter uma temática diferente. Sabe qual vai ser a temática? Você vai ficar deitado aí? Exatamente! Vocês vão ter pontuações! Eu vou mandar vocês fazerem uma missão, vocês vão ter que fazer essa missão sem os braços e quem fizer melhor ganha ponto. Vão ser cinco temáticas. Vocês estão prontos? O que você vai sair correndo sem gravar? O intuito era não participar do vídeo, mas já que eu vou ter que gravar, então eu vou participar. É o seguinte, tirando aqui dentro do quarto, excluindo o quarto, pedindo o quarto não existe nesse jogo, vocês vão ter que trazer algo para mim comer da cor do elemento de vocês. Aqui, ó. Algo para comer? Boa sorte. Olha a confusão que está aqui. Misericórdia. Não é uma jogada não. É um pulo. Ali! Não, ó, ó, não pode usar. O que você achou? Como é que você vai pegar? Isso é laranja e seu burro? É vermelho. Vamos lá, gente. A Emily conseguiu. Nossa, o Leozinho conseguiu um amarelo e o Robson conseguiu. Tomate é vermelho, é porque você está desidratado. Mas ele ficou por último? Ele tinha que pagar a prenda? Não, você não paga a prenda, mas você ganha ponto e você ganha ponto. Você está atrás, Robson. Novidade. Você que está. Verdade. Vamos lá. Próxima coisa que vocês têm que buscar para mim é algo divertido. Da cor de vocês. Aqui, ó. É, mama. Não, sai daqui. Isso não é divertido não, meu filho. Isso é engraçado, hein? Deixar a geladeira aberta e passar reta e faz alguma coisa. Me pegou. Você está fazendo. Mas eu estou divertindo. Você está fazendo. Você está fazendo. Eu não sei pegar. Eu acho que eu vou. Você vai fazer outra coisa. O que é isso? Ô, Corruco. Hã? Ô, Corruco. O que é isso? O que é isso? É uma caixa que o pai entregou dos rosa. Olha que bonitinha. Ah, se é de fã, eu gosto. Achei de vestido colorido. Gostei, gente. Inclusive, a gente já está desenrolando uma caixa postal. Você está superando. Não está mais. Gente, os meninos estão aqui. O Azinho conseguiu fechar a porta. Conseguiu fechar a porta nas minhas mãos. Meu amigo. Ô, meu Deus. Gente, o Robson... O Robson está tentando conseguir alguma coisa aqui. A Catelyn vai te matar. Mano, não dá para se divertir só com isso aqui. É só mancar a cabecinha. Eu vou brincar só com um. Eu prefiro do Robson. Vamos lá, meu povo. Dessa vez o ponto vai para Robson e Emily. Porque o Leozinho não conseguiu me dar uma desgraçada. Você está com menos ponta aqui, ô. Vocês estão empatados. Vocês estão empatados, na verdade. Ah, não. Ele está com dois. Estou perdendo aqui, gente. Agora, vamos para o terceiro desafio. Vocês estão prontos? Não. Querido, eu nasci pronta. Irmão, você está perdendo para mim. Eu estou perdendo. Eu perco a toda mão sem os braços. Agora, eu quero ver a vida de vocês bem dificultada. Então, agora, eu quero que vocês... A questão é que eu não sei o que responder. Problema é seu. Ah, tá. Boa, boa. Problema é seu. Agora, eu já comi e eu já me diverti. Sabe o que eu quero agora? Não. Tomar alguma coisa. Não. Aí, amigo. O que é isso, gente? Eles estão lá embaixo. Eu vou descer com bastante calma porque eu sei que isso é mais difícil do que o normal. É da cor, Boa Jornal? É da cor. Aqui. O que é isso, velho? Aí. Mas não tem nada dentro. Imaginem. Eu trouxe. O que você trouxe? Oh, my God. Isso aí não é dessa cor, não. Isso aqui é pinho. É produto de limpeza. Nossa Senhora. Você vai se abriu a cabeça. O que é isso, filha? É que o meu filho não sei. Você não abre e descobre. Isso aí é chantilly. Gente, o que é isso? O que é isso? Sabe o que é engraçado? As minhas mãos caem. Você quer dizer? Eu te ajudo. Pode? Pega. Oh. Isso é branco. Mas é rosa. Procura. Vamos, Emily. 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 Toma isso aqui. Isso aqui tá pó. Você vai fazer o Nesquik? Me dá isso aí. Eu não quero essa ajuda. Vai, amor. Você consegue. Você consegue. Isso. Agora é só checorar, amor. Já tá bom. Já tá rosa. Vai ficar vermelho. Balança. Balança. Agora entrega, amor. Entrega. Você vai ter que tomar. Você vai ter que tomar. Tomar isso aqui? Você perdeu, Robson. Gente, eu achei injusto porque o pinho está aqui, ó. Mas desde quando isso aqui é vermelho? É porque eu sou doutor. Agora é o seguinte. Quem fizer o melhor desenho do meu elemento vence. Meu olho tá gostando. É isso. Vai gostar mais agora. Então, boa sorte a todos. Todos estão com folha e com caneta. E é o seguinte. Pode começar. Começar o quê? O desenho. Boa sorte. Gente, o Leozinho... Ele já tá desenrolando, ó. E os outros dois sabem o que estão fazendo. Alguns momentos depois... Eu escutei vocês falarem que acabou? Não? Você acabou, Leozinho? Ah, porque o ponto foi pra você, então só. Por quê? Porque ele acabou e vocês não? Acabei. Vocês acabaram já, já. Vocês acabaram já? Ah, entendi. Tudo bem, então. Por exemplo, Leozinho, o quê? O que é isso? Você fez isso aqui com a boca ou não? Não ficou bom. É. Ó, eu fiz aqui a parte de dentro, o risco preto de fora e os detalhes de fora aqui, ó. Eu não vi nada. Emelizinha, Viquinha, tudo bem? Eu adoro. O que é isso aí, velho? O que é isso, Leozinho? Ela criou um continente novo. Não, é melhor que ela fez duas tentativas. A primeira aqui e a segunda lá, ó. A primeira ficou ruim. A segunda parece que era a primeira. Eu sei, Robson. Eu sei, Robson. Ó, ficou perfeito. Ficou bom, ué. Fiquei, ficou ótimo. Por que vocês não estão falando com vocês? Só que faltam os detalhes. Porque o senhor nunca ficou pronto pro Robson. E pronto pro Leozinho. Agora tá todo mundo empatado. Vamos desempatar agora. Vamos desempatar agora. Agora eu quero fazer o seguinte. Não tenho pegada, não. Não vou fazer nada que você pede, não. Quer pegar pra ir direto? Vou fazer sim. Agora eu quero que vocês atravessem a piscina. Quem conseguir atravessar a piscina primeiro, os dois primeiros levam um ponto. Vocês podem perceber, a piscina tá bem limpinha, ó. Olha o tanto sujeiro lá embaixo. E podem começar. Como assim? Começar o quê? Que isso, gente? Ela se... O Leozinho já tá lá, velho. O Leozinho já tá lá. Olha aquilo ali, velho. Parece o cavalo marinho. Eu acho que eu ganhei. A Emily parece o cavalo marinho. E aí, Emily? Como é que você tá? Conseguiu, filha? Conseguiu? Passou? Os últimos serão o primeiro dia. Nesse caso, não. Ponto pro Leozinho. Ponto para o... O Robson ali, né? Que eu esqueci o nome dele. E o que você tá fazendo, Emily? Inspirando meu nariz. Hã? Tento água. Como você consegue namorar com ela? E que pode usar os braços e se levantar. Parabéns, Emily Vicky. Você conseguiu perder mais um desafio. Emelie Vicky perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Emily Vicky perdeu. Vai pagar a pena. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Eu perdi o desafio e você perdeu sua namorada. Não. Eu ganhei duas vezes. Então, Emily, você... Perdeu. Como o informado, né? O Robson mesmo falou. Ela tem que pagar a prenda. Então, Emily, você vai ter que entrar na piscina. Ai, que prenda difícil. Olha, gente. Ué, como assim? Como assim? Gente, todo mundo pagou a prenda. E vocês nem perceberam. Babãs! É verdade, Abitinho. Porque você é muito burro. Você é muito burro. A gente pula na piscina. Aprenda a pular na piscina. Meu Deus. Parabéns, gente. Vocês ganharam. Nossa. O que foi? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, eu vou gravar para todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, eu vou gravar para todos os seus amigos. Eu vou subir. Os homens?